Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora da nossa conversa neste domingo 3 de julho. Hoje eu vou conversar com você sobre a delação do Marcos Valério, mostrando ligação de crime organizado com o PT, vou falar sobre a entrevista de Bolsonaro na Fox News, vou falar sobre uma previsão de crescimento do PIB de 5% neste ano, sobre aquelas fotografias lá de Salvador, coisa muito estranha na presença de Lula, parece que fica multiplicando multidão. Mas hoje foi um dia em que perdemos o autor da Lei Rouanet. O Sérgio Paulo Rouanet morreu com 88 anos, diplomata de carreira, era ministro da cultura de Fernando Henrique, foi ele que elaborou o projeto para estimular atividades culturais e artísticas no país. Perdeu também um filho, um filho que tem o nome dele, o governador Ronaldo Caiado. Morreu numa cidade no norte de Goiás, aos 40 anos de idade. É duro quando o filho vai antes do pai, muito duro. E 60 anos hoje, Tom Cruise, a maior bilheteria do ano, mais de um bilhão de dólares, com o Top Gun Maverick. O filme foi criticado porque o Tom Cruise estava muito masculino. É incrível, é risível. E está aí o resultado da bilheteria, mostrando a força da maioria. A minoria quer se impor, mas não adianta, é regra da natureza. Bom, minha gente, eu acho que é isso. Vamos então para os assuntos de hoje. E não esqueça de se inscrever, de juntar-se a nós. E é o final de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto é o 2 de julho na Bahia. É a festa da independência da Bahia. Não, é o 7 de setembro. É o 2 de julho, é festa popular mesmo. E sabem por quê? Porque em junho de 1922, antes do grito de independência ou morte, em Cachoeira, no Recôncavo, a Câmara de Vereadores decidiu que o príncipe regente, Pedro, era o príncipe do Brasil. E não tinha nada a ver com Portugal. Independência. Aí uma belonave portuguesa, que estava ali no Rio Paraguaçu, atirou contra o centro da cidade, contra a Câmara de Vereadores, atirou com seus canhões. O que fizeram? Os cachoeirenses pegaram pequenos barcos, espingardas, tudo que arma, cercaram os portugueses e tomaram o navio dos portugueses. E começou ali. Aí veio a reação portuguesa, derramou sangue. E apareceram grandes heróis. A Soror, Joana Angélica, que foi morta a baioneta pelos portugueses. A Maria Quitéria, que se disfarçou de homem para se alistar e defender a independência do Brasil. O corneteiro Luiz Lopes, não sei se é lenda ou verdade, os brasileiros estavam em inferioridade. A ordem do comandante era, vamos bater em retirada, mandou ele tocar retirada, ele não tocou retirada. Ele tocou avançar cavalaria e degolar. Os portugueses levaram um susto, não tinha cavalaria nenhuma. Mas aí os portugueses acabaram se retirando, os brasileiros correndo atrás deles. E esse povo, no dia 2, que veio da Lapim até Campo Grande, repete a entrada do povo, do exército brasileiro, improvisado, que fez os portugueses, enfim, saírem da Bahia, já em 2 de julho do ano seguinte à independência, de 1823. Foi a vitória. Porque estava um quisto português ali. Como ficou na Índia, como ficou na China. Macau, Goa. E os portugueses pretendiam manter a Bahia como uma possessão portuguesa. Um pé no continente. Não conseguiram. Então é isso. Eu estou contando isso e lembrando da história do presidente de Portugal. O presidente de Portugal é só chefe de Estado, não é chefe de governo. Veio para um evento Brasil-Portugal, foi ver Lula, ia almoçar com o Bolsonaro. Não sei se foi ou não foi, já deu a maior fofoca. Bom, vamos em frente. Eu falei em Bolsonaro. Que orgulho, gente. Eu ouvi a entrevista que ele deu para o Tucker Carlson, da Fox News. Que orgulho. Entrevista de estadista. Eu recomendo, quem não viu ainda. Vale a pena. Dá um orgulho danado de ser brasileiro. Eu confesso que eu mesmo orgulho que quando o Fernando Henrique dava entrevista, assim, de estadista. O oposto de quando a gente ouvia a nossa presidente Dilma, né? Falando da mandioca, do cachorro atrás da criança, de armazenar vento, da nuvem, da internet, né? Bom, mas perfeito. Inclusive, eu acho que o ponto alto geopolítico e estratégico foi destacar, olha, os americanos querem ter um aliado de confiança ainda no continente? na América Latina ou não? Biden acorda. Tem um grande aliado de confiança, vocacionado para a potência mundial, potência alimentícia mundial. Seu Biden está dando as costas, cuidado. Acho que isso foi o principal. Depois mostrou o óbvio, que o Wall Street Journal já tinha mostrado. Quanto mais as pessoas se armam, mais cai o homicídio. É o poder dissuasório, de defesa da vida e da propriedade. Se tem três casas, ele desconfia que uma tem arma. Ele não vai nessa, né? Óbvio. Falou disso também, entre outras coisas. Ele falou sobre aquilo que foi perguntado, de um modo geral. Ele não teve a iniciativa na entrevista. Quem teve a iniciativa foi o Tucker, que é uma figura, figura número um dos Estados Unidos na televisão hoje. Mas foi excelente. Bom, vamos em frente. Gente, a revista Veja publicou o vídeo da delação premiada do Marcos Valério. O Marcos Valério era o operador para o PT, para Zé Dirceu e outros, do Mensalão do PT, a compra de voto. E contou das ligações lá em Santo André, onde foi assassinado o prefeito Celso Daniel. Arrecadava dinheiro não só de ônibus, mas de perueiros, do bingo, e aí vinha a lavagem de dinheiro para o crime organizado. Que, por sua vez, comprava vereadores que trabalhavam pelo crime organizado. Uau! A gente já viu... Hoje, aliás, faz aniversário que ela foi libertada. Se não me engano, em 2008. Em 2008, senadora Ingrid Betancourt foi sequestrada pelas FARC da Colômbia. Ficou seis anos no cativeiro. E as FARC estavam lá presentes no Foro de São Paulo. Tudo junto. E o ex-presidente Lula fez uma declaração há pouco exatamente dizendo que a intenção é essa. Fazer a união com moeda única e tal dos países, digamos, bolivarianos, ou marxistas, ou socialistas da América Latina. A gente é que decide, né? Bom, é... Vê se tem mais um... Sim. Eu não sei se vocês perceberam que fez 28 anos, dia 1º, agora, o Plano Real. Sabe quanto é que estava a inflação? Eu acompanhei. Eu vivi tempos de inflação, maior parte da minha vida. No dia 1º de julho de 1994, a inflação estava em 4.922,6%. Quase 5.000% ao ano. Aí entrou o Plano Real. Eu tenho duas ligações, digamos assim. A primeira, que o presidente Itamar Franco me prometeu dar em primeira mão e cumpriu. Às 7h20 da noite daquele dia, ele me disse, olha, está aqui o Plano Real, tem uma tal de URV que eu não entendi bem, mas espera aí que o Fernando vai te explicar. Fernando era Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda, que foi para o telefone e me explicou, foi difícil de eu entender. Naquele tempo não tinha mundo digital. Eu pedi uma sala de aula da Faculdade Católica, que era vizinha à Globo, em Brasília. Eu fui para o quadro negro e expliquei no Jornal Nacional o que era o Plano Real. O URV ia, pouco a pouco, acabando com a correção monetária, que perpetuava a inflação. Ao cabo de um ano, a URV e a correção monetária caíram no abismo e surgiu o Real. E o outro ponto em comum, eu fiquei emocionado, tanto quanto ele. O Gustavo Franco prefaciou esse livro, Presidente do Banco Central. Quando eu disse para ele que eu era parente do Yalmar Schacht, o Yalmar é também Eggers, como eu. Ele me abraçou com lágrima nos olhos. Porque esse homem aqui, Yalmar Schacht, que foi presidente do Banco Central alemão, que foi um dos dois absolvidos em Nuremberg, e que depois foi feito presidente do Banco Central do Canadá, da Índia, foi o sujeito que deu a ideia da URV. Está aqui escrito, pelo Gustavo Franco. Processo em muito se assemelharia à experiência brasileira com o URV, Unidade Real de Valor, precedendo a introdução do Real em julho de 1994. Bom, eu estou contando isso para a gente lembrar e para a gente pensar sobre o semestre que começou agora. Olhem só, gente. A PEC está na Câmara, já foi aprovada pelo Senado, está dando 42 bi, entre aumento de R$ 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil, mais o voucher para os caminhoneiros e para os taxistas, para compensar a elevação do preço do combustível. O gás também dobrou, e auxílio para idosos, de passagem, idosos, dá 42 bi. Aí veio o Plano Safra, que os mais otimistas do agro esperavam R$ 300 bi. Deu mais de R$ 340 bi, com juros inferiores à taxa Selic. Aí veio o pessoal lá no Nordeste, que é contra o governo, relutou, mas tem que baixar o ICMS. Aí baixa o combustível. O governo federal já tinha baixado o IPI. Então tem corte de IPI para a linha branca, para carros de certo valor. Tem o Pronamp de R$ 50 bi. O desemprego, que está abaixo de dois dígitos. Ou seja, a atividade aumentou. O agro está explodindo, no bom sentido. E o brasileiro, e tem o brasileiro, que terminou a pandemia, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Surpreendendo todo mundo em plena pandemia, nós cortamos o pessimismo do FMI, de uma queda de 9%, cortamos pela metade. E agora parece que o pessimismo continua. O Itaú diz que vamos crescer 1,6% esse ano. O Bradesco diz que vamos crescer 1,8%. Um brasileiro lá no Paraná, que estuda muito a economia brasileira, o Osami Sacamori, que diz que vamos crescer 5%, no mínimo, este ano. Está dizendo, anotem aí. Então estou passando para vocês a previsão do Osami Sacamori. E dizer para vocês que quando a gente fez o milagre econômico, quando nós, brasileiros, fizemos, e eu cobri a economia para o Jornal do Brasil, crescemos 14% no ano. Com otimismo e com entusiasmo. É isso. Bom, gente, só para concluir, porque me perguntam de vez em quando sobre que livro você está lendo, que livro você... Eu recomendo, eu vi aqui um livro do doutor Eduardo Leite, que tem quase 50 anos de medicina. Estou falando nisso porque nesse fim de semana eu gravei uma mensagem para o Congresso do Médicos pela Vida, que salvaram milhares de vidas. É o segundo congresso mundial, lá em Foz do Iguaçu agora. Milhares de vidas salvas na pandemia, pelo tratamento. Simples, simples, simples. Aí o doutor Eduardo Leite fez um livro chamado Covid-19, Epidemia da Estupidez. E ele disse que nunca viu, na vida dele, a medicina ignorar um processo de cura. Com aquela história de vai para casa, espera para sentir falta de ar. Ele disse que esse é um crime que o livro está denunciado. Vamos botar isso. A limpo, né? De Brasília, Alexandre Garcia. E aí E aí Obrigado.